Presidente Jair Bolsonaro recebe em Brasília o presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, e diz que Brasil não poupará esforços para que a democracia seja restabelecida no país vizinho. Nos interessa uma Venezuela livre, próspera, democrática e economicamente pujante. Primeiro mês de 2019 fecha com saldo positivo na geração de empregos. Foram mais de 34 mil novas vagas com carteira assinada. E positivo também foi 2018 para Petrobras, que depois de cinco anos fechou o saldo no azul em mais de 25 bilhões de reais. Outra notícia do setor econômico mostra que o Brasil cresceu 1,1% em 2018. É o resultado do produto interno bruto. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta quinta-feira, 28 de fevereiro. Juan Guaidó, presidente encarregado da Venezuela, esteve hoje no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro para discutir a crise no país vizinho. Guaidó agradeceu ao Brasil pela ajuda humanitária e por interceder a favor da democracia e da liberdade na Venezuela. O presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, chegou ao Palácio do Planalto acompanhado do ministro das Relações Exteriores e seguiu para um encontro no gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Eles conversaram sobre a crise enfrentada pela Venezuela. Depois, Guaidó e Bolsonaro fizeram um pronunciamento. O presidente encarregado da Venezuela destacou que o povo venezuelano quer viver em paz. Viver em paz. Encontrar alimento, trabalho, não caminhar pela fronteira. Com comida e trabalho, sem a necessidade de caminhar pela fronteira. Presidente, muitíssimas gracias por ter terminado a vida humanitária, por interceder a favor da democracia e da liberdade e entender que uma região forte também gera uma economia forte. O presidente Jair Bolsonaro discursou e lembrou que estava em Davos quando Guaidó se autoproclamou presidente venezuelano e que logo Estados Unidos, Brasil e Colômbia passaram a apoiar o novo líder. O presidente Bolsonaro disse também que o Brasil apoia as decisões do Grupo de Lima, que se reuniu nesta semana na Colômbia e discutiu a questão da Venezuela, e que o país apoia a busca por democracia e liberdade. E nós não pouparemos esforço dentro, obviamente, da legalidade, da nossa Constituição e de nossas tradições para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. E todos nós sabemos que isso só será possível através, não apenas de eleições, mas eleições limpas e confiáveis. Sabemos, no segundo tempo, que o seu país enfrentará a recuperação econômica. Você pode contar conosco no que for possível também, apesar dos problemas que enfrentamos aqui. Nos interessa uma Venezuela livre, próspera, democrática e economicamente pujante. Juan Guaidó é o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana. Em janeiro deste ano, ele se autodeclarou o presidente do país em oposição ao regime de Nicolás Maduro. Brasil, Estados Unidos, países da União Europeia e também da América Latina apoiam Guaidó como presidente da Venezuela e não reconhecem a legitimidade do governo de Maduro. Janeiro registra mais de 34 mil novas vagas formais no mercado de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. O emprego formal no Brasil fechou janeiro com saldo positivo de mais de 34 mil postos de trabalho. Foi o segundo melhor saldo do mês desde 2013. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A gente espera a retomada do crescimento da economia ao longo do ano e que isso possa se materializar em mais postos gerados e a diminuição da taxa de desemprego do país. Houve saldo positivo na abertura de vagas em cinco dos oito setores da economia. O maior número de empregos criados foi no setor de serviços e indústrias de transformação. O secretário de Trabalho do Ministério da Economia ressaltou que a aprovação da nova Previdência é fundamental para a retomada da economia nos próximos anos. Com a aprovação da reforma, seguramente o Brasil começará a entrar nos trilhos para um crescimento mais robusto, mais sólido e, mais uma vez, com a absorção das pessoas que hoje em dia estão desempregadas. Esse é o objetivo final. Em 2018, o PIB brasileiro, que é a soma de toda a riqueza que o país produz, cresceu 1,1% e fechou o ano em 6 trilhões e 800 bilhões de reais. O setor de serviços foi um dos destaques. A crise econômica não afetou o sonho de Gustavo de ser dono do próprio negócio. Mesmo com todas as dificuldades, ele apostou no país e, no ano passado, abriu um bar de cerveja artesanal e churrasco em São Paulo. Com um investimento de um milhão e meio de reais, ele conta que o retorno esperado do empreendimento deve ser sentido por ele e os outros dois sócios num prazo de dois anos. Mas o negócio gerou empregos e fez a economia girar. O que a gente percebe é um mercado um pouco mais otimista esse ano. O segmento está aquecido. Então, a gente tem uma expectativa boa de um futuro de médio prazo, digamos assim. Ao contrário de 2017, quando a agropecuária foi responsável por fazer a economia do Brasil crescer, em 2018, quem fez o PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Aumentar foi o setor de serviços. Pelo oitavo trimestre consecutivo, a economia do Brasil cresceu. No ano passado, teve a ver com a indústria, que apresentou o primeiro ano de crescimento depois de quatro anos seguidos de queda, e nos serviços. A agropecuária tinha crescido 12,5% em 2017, com aquela safra record que a gente teve, e ficou estabilizado praticamente em 2018. No total, o setor de serviços, que inclui o comércio, subiu 1,3%. A indústria teve a primeira alta depois de quatro anos de queda, e fechou com 0,6%. Já a agropecuária permaneceu praticamente estável, com 0,1%. O PIB per capita, ou seja, por habitante, teve alta de 0,3% em termos reais, descontada a inflação, alcançando R$ 32.747. Segundo o IBGE, a recuperação ainda não foi suficiente para recolocar a economia brasileira no mesmo patamar do período pré-crise econômica. Mas para esse professor de economia, a expectativa é positiva. Podemos ser otimistas, tudo indica que nós teremos a continuidade do crescimento, até a aceleração do crescimento relativamente ao registrado nos últimos dois anos, se pensa a alta de 2% a 2,5%. Agora, tudo isso depende também, ou está condicionado, ao andamento das reformas, principalmente a reforma da Previdência. Roberto Campos Neto é o novo presidente do Banco Central. A cerimônia de posse foi hoje. Mais informações com a repórter Luana Karen. A cerimônia de posse do novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi aqui no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Na última terça-feira, o nome de Campos Neto foi aprovado pelo Senado Federal, uma exigência para que o economista pudesse assumir o comando do Banco Central. Durante a sabatina, ele defendeu a autonomia da instituição para dar tranquilidade ao mercado. O novo presidente reconheceu ainda a importância de iniciativas que beneficiem os bons pagadores, como a criação do cadastro positivo. Roberto Campos Neto é formado em economia pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na década de 1990, Campos Neto trabalhou no Banco Bozano Simonsi. Já nos últimos 18 anos, o economista atuou no Banco Santander. De Brasília, Luana Karen. A Petrobras encerrou 2018 com lucro líquido de quase 26 bilhões de reais. É a interrupção de quatro anos seguidos de prejuízo. O aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional e uma administração mais eficiente, que investiu na produção e cortou despesas, fizeram com que a Petrobras voltasse a ter lucro depois de cinco anos. Em 2018, a companhia registrou um saldo positivo de 25 bilhões e 800 milhões de reais. Foi o maior lucro da empresa desde 2011. Além de aumentar o faturamento, a Petrobras conseguiu reduzir a dívida em quase 25 bilhões de dólares. Aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, economizar. Essas são as principais metas da Petrobras para 2019. A ideia é cortar gastos desnecessários. A companhia vai ampliar a política de desinvestimento. A expectativa é de anunciar daqui a três meses uma lista de refinarias que vão ser vendidas. Para reduzir despesas, o prédio da Petrobras na Avenida Paulista, em São Paulo, e um dos edifícios da companhia, no Rio de Janeiro, vão ser desocupados. Também está sendo estudado um plano de demissão voluntária incentivada. A estrutura mais enxuta vai permitir aumentar o investimento na área de exploração de petróleo e gás. Os resultados, como eu disse, foram muito bons. Eles são os melhores de muitos anos. Ficamos muito felizes. Eu acho que é o resultado do esforço de todos na companhia. E isso motiva mais ainda as pessoas a continuarem a buscar resultados muito melhores. Como eu falei, os melhores dias da Petrobras ainda estão à frente de nós. Duas palavras são chaves. Economia de custos e produtividade. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que a Companhia Nacional de Abastecimento vai passar por um processo de reestruturação com a venda de armazéns. O anúncio foi feito hoje durante cerimônia de posse da nova diretoria da Conab. Segundo a ministra Tereza Cristina, a Conab tem uma rede de armazenamento que é grande, mas muito antiga. A ideia é trazer mais modernidade e reduzir os custos para a companhia. Isso é uma das coisas que já vinha acontecendo, não é uma novidade. E alguns desses armazéns serão colocados aí à venda, serão leiloados pelo poder público, para que a gente cuide realmente de outras coisas na Conab que são muito importantes. E, por exemplo, nós temos que trabalhar cada vez mais perto do produtor, dizendo para ele onde, a que custo, como é que está a safra, enfim, a parte estatística de previsão. Nós temos que trabalhar, enfim, nós temos que estar muito mais antenados hoje com a modernidade que a agropecuária tem. Segundo o novo presidente da Conab, Newton Araújo Jr., hoje são cerca de 180 armazéns e pelo menos 67 devem ser colocados à venda. Ele disse que ainda não há prazo, mas que o pedido da ministra é que a mudança seja rápida. É um custo desnecessário num cenário de restrição orçamentária. Então, é uma medida inteligente. A gente não está falando que a Conab vai ser diminuída, pelo contrário. A gente está querendo fortalecer a Conab, aonde ela está atuando ativamente, e vamos estar com esse foco nessas situações. Está chegando o carnaval e muita gente aproveita o feriado para pegar a estrada. E para garantir mais segurança aos condutores, a Polícia Rodoviária Federal dá início a partir da meia-noite de hoje à Operação Carnaval 2019. A ação em todo o país segue até a meia-noite de quarta-feira de cinzas. O carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações da PRF, pois conta com um grande fluxo de veículos. Existem vários pontos que nós temos como preocupações. O excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas, mas a bebida alcoólica ao volante, essa sim é a nossa maior preocupação. A lei seca já existe há 10 anos, já não é novidade para ninguém. Então as pessoas não devem esperar da Polícia Rodoviária Federal orientação. Nós iremos agir de maneira severa, identificando aquele motorista que porventura esteja embriagado e será punido severamente. E o carnaval é garantia de festa e diversão. Mas no clima festivo é bom lembrar que a paquera tem que ser na medida para não virar assédio. De olho na conscientização, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos está lançando a campanha em redes sociais Meu Corpo Não É Sua Fantasia. Esse também será o primeiro carnaval após a sanção da lei que tipifica o crime de importunação sexual. Agora, beijos roubados, toques inconvenientes e outros atos libidinosos na folia podem ser enquadrados como assédio. Os homens que acham que pode se aproveitar de uma mulher porque, ah, mas ela estava de sortinho, ela estava de sutiã, ela estava de top, ela estava de crópede, ela estava de sainha, ela estava parecendo... Ela se ensinou. Não importa. Vai ter uma linha, que é a lei, que vai dizer que você, homem, é um importunador. E isso tem uma sanção. Vai de um ano a cinco anos de prisão. A Secretária Nacional de Políticas para Mulheres também lembrou que existe a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, que recebe denúncias de violência. Eu quero alertar aqui os turistas, principalmente as mulheres que estão conhecendo o nosso querido Brasil, que é muito bonito, as principais capitais, onde ocorrem as festas carnavalescas, os fulhões como um todo, que estão aí visitando outras capitais dentro desse território nacional, pode ligar o 180 porque ele funciona 24 horas. E o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos tem também uma campanha para combater a violência contra a criança e o adolescente. Com o título Respeitar, Proteger e Garantir, a ideia é orientar a população sobre os cuidados com os direitos das crianças e dos adolescentes, em especial nesta época de carnaval. A violência sexual pelo apelo erótico que o próprio evento tem, próprio para adulto, e não combina com crianças porque a criança não tem essa linguagem erótica. A linguagem natural da criança é da ternura. Então, expor a criança muitas vezes a um baile onde tenha nudez, onde tenha prática de arte sexual mesmo escondida, e isso pode estar violando ali o direito de uma criança de não ser exposta a esse conteúdo. O canal mais imediato que vem à memória de todos, bem divulgado, é o Disque 100. 1-0-0. Ele funciona muito bem. Então, qualquer pessoa que encontrar uma criança numa situação de exploração, de abuso, de violência, de ato libidinoso, se a pessoa tem dúvida mesmo que ela não tenha certeza, ela pode discar 1-0-0 e dar o máximo de detalhes possíveis sobre aquilo que ela está vendo. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-98-67-8787. Uma boa noite para você. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri